A grande herança que Cristo nos deixou foi a liberdade, Deus ele não nos tira nada, ele nos dá tudo, por isso não tenha medo de ser de Deus, ele te quer livre, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Tem uma passagem bíblica E essa passagem eu gosto muito, você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica E essa passagem eu gosto muito, você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Galatas 5.1 Galatas 5.1 Galatas 5.1 Vamos para a liberdade que Cristo me libertou. Galatas 5.1 Galatas 5.1 Galatas 5.1 Vamos para a liberdade que Cristo me libertou. Tem uma passagem bíblica E essa passagem eu gosto muito, você quer saber qual é? Você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica E essa passagem eu gosto muito, você quer saber qual é? Tem uma passagem bíblica Você quer saber qual é? Qual é? Galatas 5.1 Galatas 5.1 Galatas 5.1 Galatas 5.1 Vamos para a liberdade que Cristo me libertou. Galatas 5.1 Galatas 5.1 Galatas 5.1 Galatas 5.1 Vamos para a liberdade que Cristo me libertou. Eu vou falar que a igreja é viva Vocês vão gritar A igreja é jovem Eu vou falar que a igreja é viva Vocês vão gritar A igreja é jovem A igreja é viva, a igreja é jovem A igreja é jovem A igreja é jovem A igreja é jovem